Olha o horizonte distante Aquela nuvem que vem Apenas o sinal E o ar que respira parece te sufocar Não se preocupe, é um efeito colateral Quando os olhos já terem e não puderem enxergar A sua irmã E o número de cagágua da vida Que um dia foi cristalina Agora causa câncer Uma tempestade se aproxima Bem poderosa e ácida Mas quando o céu estiver chorando A mãe terra Recriará Agora, pra sempre A vida se transforma Nunca também será igual E quando os ventos sombrarem É uma nova direção A nossa jornada chegará ao fim E aí Aaaaaah! 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 Olha o horizonte distante, aquela nua em que vem apenas um sinal E o ar que respira parece te sufocar Não se preocupe ao efeito colateral Quando os olhos aderem e não puderem enxergar ao seu redor Lembre-se que a água da vida que um dia foi destalina Agora causa câncer Uma tempestade se aproxima Bem poderosa e ácida Aaaaaah! Mas quando o céu estiver chorando A água interna Recriará Aaaaaah! Aaaaaah! Agora, pra sempre A vida se transformou Nunca pare será igual Aaaaaah! Aaaaaah! E quando os ventos soplarem Em uma hora de restal Nossa jornada chegará ao fim Nossa jornada chegará ao fim Nossa jornada chegará ao fim Nossa jornada chegará ao fim